Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Correção do Quis. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. É isso aí. Você vai receber um conteúdo exclusivo, um pedacinho do conteúdo exclusivo da galera que faz parte do grupo dos 5%. Marcão, que parada é essa de grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago, onde você vai ter o acesso na íntegra do método MPP. O método que transforma sonhos em realidade. O método MPP, resumindo a parada, é um instrumento de transformação. É o que nós falamos. Aqui no Matemática para passar, você tem muito mais que um curso. Você vai aprender um método, um método que vai te aprovar. Então família, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e simbora. Correção do Quis. Olha aí na tela. Correção do Quis, equivalências lógicas, MP São Paulo. É isso aí. Começamos a nossa maratona para o MP São Paulo. Então mais um conteúdo aí específico para esse concurso. Então vamos lá. Sem lero-lero, tá aí a questãozinha de equivalências lógicas que colocamos no Quis. Vamos lá. Simbora. Para cima deles. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. É aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50 ou o método das marcações. Qual é a parada? Qual é a jogada? Sublinhar para interpretar. Então a primeira coisa é aplicar a primeira técnica. Sublinhar para interpretar. Então começando aqui a brincadeira. Considere a afirmação. Vamos lá. Se estudei muito para o concurso, então não pude lavar o tapete. Uma afirmação equivalente a esta. Então apareceu a palavrinha mágica. Tá aqui, ó. Uma afirmação equivalente a esta. Sublinhar para interpretar. Então com o método dos 50, eu já sei ali o que o problema tá pedindo. É uma questãozinha de equivalência lógica, né? Do C então. Então quando falamos em equivalência lógica no C então, já tem que estar na cabeça do aluno. Temos duas. Equivalência do C então. Caramba, temos duas. Vamos lá. Primeira regrinha de equivalência. Qual é a primeira regrinha de equivalência? Mantenha o C então na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Tá aqui, ó. Primeira regrinha. Mantenha o C então na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Legal? Segunda regrinha. Segunda regrinha. Porque se não for a primeira, com certeza é a segunda. A segunda é a regrinha do Neymar, né? Troca o C então pelo U e bota o Neymar pra jogar. Como é que ficaria ali a regrinha? Nega a primeira ou mantém a segunda. Tá bom. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então é uma tentativa. Então vamos aqui, ó. Começar com a primeira. Vamos lá. Como é que funciona a primeira regrinha de equivalência? Mantenha o C então na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Então, mantenha o C então na frase. Primeiro passo, nega tudo. Estudei muito para o concurso. Negando, vai ficar não estudei muito para o concurso. Não pude lavar o tapete. Negando, vai ficar pude lavar o tapete. Só que pra ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, invertendo aqui a frase, como ficaria a primeira equivalência? Essa é a equivalência 1. Como é que ficaria a estrutura lógica da equivalência 1 do C então? Anota aí, ó. Método MAM, mete a mão. Anota aí. Se pude lavar o tapete, então não estudei muito para o concurso. Olhando aqui as opções, fica muito claro pra gente que o nosso gabarito é a letra A. Ah, letra A, D, aprovado no MP São Paulo. Tio Marcão, marquei a letra B. Tô ouvindo vozes, com certeza. Porque a letra B ele só negou. E pra ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Legal? É papum. Você não pode errar esse tipo de questão na prova. E sempre cai uma dessa nas provas realizadas pela banca Vunesp. Legal? Então tá aí a correção do quis. Agora, vamos, né? Agora eu quero trocar uma ideia. Papo reto. Retão. Pra você que tá se preparando para o MP São Paulo. Você que fez o TJ e não foi muito bem na prova. Você que ficou reprovado. Só que agora, né, cara, tem uma luz lá no fim do túnel, que é o concurso do MP São Paulo. E a tua preparação, ela vai ser fundamental. A sua preparação é que vai gerar o resultado lá na frente. Quanto antes, melhor. Então, tá aqui, ó. O nosso curso específico para o MP São Paulo. Além de todo o conteúdo, né, além de todo o conteúdo de matemática e raciocínio lógico que você terá acesso, você vai levar de brinde cinco bônus. Dentre esses bônus, vamos lá, simulados, cursos de exercícios focados da banca Vunesp, CTP, o que é o CTP? Centro de Treinamento de Provas, né? É um curso onde resolvemos as provas na íntegra. E-books e muito mais. Então, 100 lero-lero. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Quanto custa tudo isso? Então, vamos lá. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.766,00. Só que você está levando tudo isso de R$ 1.766,00 por apenas R$ 12,29,82 ou R$ 2,97,00 à vista. A Black Friday não acabou. É isso aí. R$ 12,29,82 ou R$ 2,97,00 à vista. Sua aprovação está aqui. TJ, sucesso. A gente já sabia que isso ia acontecer. Agora, do TJ, a gente está mirando aí o MP, porque é na mesma pegada. Então, se por algum motivo você não mandou muito bem na prova do TJ, o passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. Legal? Está aí o curso que vai te aprovar. Matemática e raciocínio lógico é aqui. Pode pular o muro, que o muro está baixinho. O Júnior está colocando aí o link do curso e o número do WhatsApp dele. Eu também coloco aqui na telinha. Qualquer dúvida, está aqui. Adiciona aí no WhatsApp. 021-9702-99443. Marcão, queria tirar algumas dúvidas. Queria saber mais aí do curso, como funciona. Cara, adiciona o Júnior, que ele vai te passar só o filé, que vai te deixar de cara para o gol. Vai tirar todas as suas dúvidas. Ele está aí no chat. É só você adicionar e bater um papinho com ele. Legal? Beleza? E aqui, eu sempre coloco aqui as minhas redes sociais, caso você queira falar comigo. Será um prazer bater um papinho com você. Legal? Então, é isso aí, família. Detonamos aqui mais um quiz. Rumo a 2022. Será um ano de vários concursos. E eu tenho certeza que 2022 será um ano de vitórias. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um forte abraço. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.